A falta de investimento da Sabesp e o descaso do governo estadual na gestão hídrica são os principais responsáveis pela crise de abastecimento de água no estado de São Paulo. Essa é a conclusão do primeiro seminário da crise hídrica de São Bernardo, que reuniu moradores de todo o ABC neste final de semana. A sala ficou lotada, muita gente querendo entender como chegamos a este ponto, a pior crise hídrica no estado de São Paulo. No encontro organizado pela Prefeitura de São Bernardo e pelo Coletivo de Luta pela Água e Frente Parlamentar em Defesa da Billings, era importante entender que a crise não é de água, mas de gestão. Nós não vivemos uma crise da água, nós vivemos uma crise de gestão de recursos, da água, mas também da educação e de outros recursos que a gente está percebendo isso nessa situação política que a gente está vivendo. E a discussão que a gente precisa fazer é realmente entender o que está acontecendo para ver que o problema é outro, porque a água tem, só que ela não está sendo trabalhada para um objetivo, que é atender as necessidades da população. Daí a pergunta é, para que serve esse governo, se é para dar dinheiro para a empresa ou para atender as reivindicações da população. De acordo com o Coletivo de Luta pela Água, a falta de manutenção nas tubulações da Sabesp leva a perda de 30% de toda a água colocada na rede. Boa parte dos casos de perda se deve à qualidade das instalações que existem hoje na rede de água na região metropolitana de São Paulo. A causa do desperdício, em grande parte, é por falta de investimento e por falta de uma política de correção mesmo desses desperdícios. A falta de informações claras e de debates do governo com a população foi apontada como problema seríssimo. Começa a fazer obras de um plano que já existia antes e chama esse plano agora de emergencial. Ele teve tempo para fazer isso e só a partir da crise que ele começa a aplicar essas obras. A ideia hoje é que todos nós aqui saiamos compreendendo melhor qual é a real questão que está por trás da crise hídrica. E além disso, conseguir sair daqui também compreendendo o que nós podemos fazer e alguns eixos do ponto de vista organizativo que a gente pode avançar para enfrentar essa crise. E como agir frente a esse problema? Nós vamos ter que criar mecanismos imediatamente de poder popular para enfrentar essa questão. Porque tem muita coisa nessa jogada. Porque não é só o problema de se chove ou não chove. É o problema da qualidade da água. É o problema como essa água é canalizada. Qual é o tratamento que ela é feita. Para onde vai a água. Que precisa de uma vigilância popular, pouco a pouco qualificada, para controlar isso. Porque é o nosso futuro que está ameaçado. Porque é o nosso futuro que está ameaçado.